e aí beleza trazendo mais um vídeo para vocês aqui eu falei que ia ter um sorteio no canal então chegou a hora galera vamos botar o dedo no like aí se inscrever no canal se você é novato e bora galera agora bora logo agora bora sortear 9 ninguém tem 6 e temos o ganhador galera gabriel z ele ganhou a cartão galera aqui deixa eu mostrar para vocês o gabriel z ganhou o cartão carregando galera vamos lá os comentários 8 6 o gabriel z e esse foi o vídeo galera espero que vocês tenham gostado pronto depois de mais alguns vídeos eu vou fazer outra outro sorteio mas agora vai ser de moneycraft galera e esse foi o vídeo dá o seu like compartilhe se inscreva no canal se você é novato sim dá uma passadinha no canal do do tudo android-br deixou um comentário aí e deu uma passada no canal também flogueiro da pé flogueiro da pé 025 galera luiz henrique 13 que ele pediu para ele para eu mandar um salve aí é um salve aí e é um salve aí